Música Tá aí galera, então Bora Pra mais uma noitada Luz da manhã Fazendo um vento Cor pancada Vai chegar Tá medindo o tanque dele ali Vai chegar que amanhã É sexta-feira Hoje no caso E eu não tô afim de trabalhar sexta-feira Tchau galera, vamos gravar o dia com vocês aí Se tem novidade nesse vídeo, fica aí que Você não vai se arrepender Positivo? Olha aí galera, desenvolvendo um novo E já aproveitando Vou mostrar o carrão do Caio aí O Mercedão Prontinho pra trabalhar Equipado aí com a Carroceria Do Anselmo Pai do Anselmo E o Badanão Vou mostrar pra vocês em detalhes aí O carrão Vou depontar a cabeça O bichão Aí o Caio tá com uma novidade Que eu já vou mostrar pra vocês Que ele trouxe pra mim Ó o Vintão Suja, não adianta, né? Ó o Mercedão do Caio Carcaça Rockwell Umas molinha a mais Eixo dianteiro do Ategua A tampinha mais moderna Tá em obras ainda o Mercedão Botou a carroceria essa semana Vai Vai deixar chique esse caminhão Interculadinho, ó Ó a carroceria do Anselmo Precisa da carroceria aí, ó Chama o Anselmo Pra você ser caprichado aí, ó Ó as caixinhas aqui, ó Uma baguada, ó a carroceria Chique mesmo Carçadão de pneu E o caminhãozão do Caio Ó o Badanão Que o Anselmo fez Tem uma poeirinha, mas É um espelho, Badanão E alto aqui, ó Ó o capricho, ó Compensado Capricho do Anselmo, aí, ó Dá uns parabéns, Poncemo Nossa, a altura que ficou esse cachotão Aqui, ó, outro serviço aqui também, ó Johnny Andrade, ó Tamanho do para-choque que ele fez, hein Top mesmo, para-chocão Tá aí o Mercedão do Caio Um cachinho de Boy Um cachinho de Boy aqui, ó Pra fazer o almoço Tá reformadinho Ó Vestidinho aqui, ó Um palmo e um pouquinho Depois da safra eu tiro o cachoto, né E puxo outras coisas aí Mas ficou chique o Mercedão Dizeram que depois da safra vai dar uma baixada na frente Vai deixar filé ao Mercedão Eu sou foda desse modelinho aqui Esse modelinho É o clássico da Mercedes, né Esse nunca morre Show de bola, né Vai carregar o bichão hoje, ó Puxando a soja, hein Ó o diferencialzão aí depois O Quel Reduzido Manejão Mosa Andrade, ó Posso ter Mosa Andrade Show de bola Escapaventão, ó Será que tá diretão? Tudo quickão por baixo, ó Tudo nos quickão Ficou alto os caminhões Nossa Senhora Altura Tá na rodagem aí o bichão Ficou muito caprichado aí, ó O para-chocão do Johnny Bonito, né O conjunto Badana Para-choque Carroceria Gabino O caminhão tá inteiro reformado, né Tudo novo Tudo, tudo novo Fica muito top Ó o pintão Fiz esse adesivo aqui, ó Novo Esse aqui Da minha esposa O nome dela Sempre tem Esse aqui Como todo mundo sabe, né Eu sou adventista Então botei o rosto de Jesus Um dizerzinho Ele é fonte da água da vida A gente sempre tem que ter uma crença, né E eu creio muito na minha religião Então Eu sempre posto um parceirão aí, ó Um abração pro Johnny Quem sabe venha mais novidade, né, Johnny De novo então Fiz mais esse aqui também, pá Pra turma ver de noite, né Pra conhecer o canal, né Os pneuzinho Graças a Deus Tá carçado Esteve bom Vai esperar o seu caivinho aí Pra nós mostrar uma novidade Daqui a pouco eu gravar pra vocês Positivo, galera? Bora Vamos Começar a harta Tá sobrando aqui, ó Pra combinar com o adesivo Vamos pintar de dourado As capinhas Pra mudar uma mudança Fazia a hora que tinha esse plano Tava guardado esse spray aqui E hoje que O caminhão tá limpo, né Dá pra dar andamento aí Positivo, ó Como é que vai ficar Fica um pouco diferente Vocês sabem que eu gosto De troço diferente Sempre vai ter que ter um spray Isso aqui Pra hora que perder uma capinha Até pra retocar Olha como é que vai ficar Eu até tenho uma lá Vou pegar por causa dessa aqui Deixa essa aqui de reserva Vou mostrar pra vocês O caminhão Que é bem do tom Do adesivo novo que eu fiz Vai lá Lembra o tom do parabresa Vai ficar combinando o parabresa Com as partinhas Vamos ver como é que vai ficar Vamos lá Vamos ver como é que vai ficar Tchau, tchau. E aí galera, contraste, adesivo e as capinhas, acho que ficou melhor do que as pretas, preto não tava aparecendo, assim ficou mais chique, positivo, próximo vídeo grava pra vocês montar na gradinha e um tá lento aí, tem um retoque hoje nas rochas, deu uma chuva por azar, mas não chegou a manchar, positivo, não vou pintar o miolo aqui porque o futuramento que era por cromada de volta, positivo galera? E aí galera, dando um grau por dentro aqui também, tirei a tapeta, lavei, minha esposa limpou aqui o painel, deixou limpinho, agora descansar um pouco, positivo, deixa o like no vídeo, inscreve no canal aí que não é inscrito e deixa o seu comentário aí pra fortalecer. Beleza galera? Fico com Deus, um abraço a todos e tudo de banco. Fica a imagem do Vintão aí ó. Tá lentinho, ó escapamento e saque abaixo não, encostado no chão. Tchau. 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 Tchau.